Paranaíba, um homem que foi preso por tentativa de furto e ainda desacato. Acompanhe o Larrode, a Polícia Militar resolveu a prisão de dois autores de furto durante esta madrugada. O primeiro fato foi por volta da 1h, onde os policiais compareceram ao estabelecimento comercial no bairro Santo Antônio e populares teriam visualizado um indivíduo que estava em uma bicicleta monarca de cor preta furtando o comércio. Porém, após perceber a presença dos populares, perceber o que estava sendo observado, o autor deixou o local. De imediato e diante as características repassadas, a Polícia Militar realizou diligências pelas proximidades, obtendo sucesso em localizar o autor próximo a um posto de combustível. No momento da abordagem, o homem estava agressivo, negando-se a se identificar, sendo necessário o uso de força ali, aquele jeitinho policial para realizar a busca pessoal. Após o jovem, 19 anos, confirmar que esteve na empresa tentando furtar as câmeras de segurança, este foi convidado a entrar no compartimento de segurança da viatura, para ser conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde este se negou e disse que não iria a lugar algum, ele não iria a lugar nenhum. Sendo novamente necessário o carinho da polícia para a condução do mesmo, inclusive com o uso de algemas. Ao ser colocado no compartimento de segurança da viatura, o autor começou a chutar o veículo e dizer seus filhos, né, se eu tivesse uma .50 aqui, iria encher a sua cara de bala. É, rapaz, estava nervosinho. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao jovem de 19 anos por tentativa de furto e ameaças. No local, foi constatado que o autor danificou equipamentos de segurança da empresa, como câmeras de monitoramento, retirou lâmpadas e após deixar o local, o autor ainda danificou a caixa de padrão de energia de um salão vizinho. O homem foi levado para a Delegacia para as providências cabíveis.